O que é o Telejornal? O Tribunal Constitucional está preparado para as eleições de 7 de outubro, disse esta a terceiro-feira o Presidente deste órgão, à saída do encontro de cortesia com o Presidente da Assembleia Nacional. O Estado de Organização e Funcionamento do Tribunal Constitucional dominou este primeiro encontro, que surge envolvido uns sete meses depois da instalação do Tribunal Constitucional, instituição que está preparada para as eleições. O Tribunal Constitucional, como é da praxe, nós fazemos a nossa parte, a Comissão Natural já fez a sua, vai fazendo a sua. Como sabe, o processo natural é um processo que é partilhado entre o Tribunal Constitucional e os tribunais, aliás, Constitucional, a primeira instância, e a Comissão Natural, cada um com o nível de solicitação. Agora, o que posso assegurar-vos é que efetivamente os juízes do Tribunal Constitucional estão preparados, conhecem, temos o dispositivo em mãos, temos a lei orgânica do Tribunal Constitucional, temos a lei eleitoral, temos a lei das autarquias locais. Portanto, é com esses diplomas que, de facto, nós vamos tudo fazer para garantirmos uma melhor realização possível dos atos de leituração, também por isso e com a produção dos resultados que deverão ser em função daquilo que vem a ocorrer nas urnas. Este é que é o nosso desejo, o nível da nossa integração será este e não mais. Questionado pela imprensa, José Bandeira reagiu sobre a onda de incertezas políticas que pairam sobre a instituição que lidera, sobretudo por causa da polémica gerada em torno da sua recente instalação. O Tribunal Constitucional, meu âmbito tribunal de vocação política, meu órgão de vocação política, os juízes que acompanhem eu, porque eu presido, também não sou de vocação política, não posso fazer comentários em torno das motivações e de tudo quanto nós assistimos na altura da criação do Tribunal Constitucional. Uma coisa que eu posso assegurar é que o Tribunal Constitucional existe, está instalado, ao serviço do povo e do Estado de Santo Mestre, de todo o povo de Santo Mestre, de todos os partidos políticos, de todos os concorrentes das eleições, as eleições vão ocorrer no dia 7 de outubro, isto eu asseguro e fazemos a pena a nossa parte. Em relação aos comentários políticos, volto a dizer, não querendo ser repetitivo, nós não comentamos e não fazemos esse exercício. Tribunal Constitucional preparado para as eleições de 7 de outubro Os partidos políticos ainda não começaram a depositar as suas respectivas candidaturas às eleições legislativas no Tribunal Constitucional. O prazo de entrega termina 7 de setembro, de acordo com a lei, e o Presidente Tribunal Constitucional está em crer que os partidos estão a trabalhar no sentido de cumprirem com requisitos necessários para o efeito. Neste momento que estou a ser entrevistado por vós, não tenho conhecimento de qual que o partido tem a depositar a sua candidatura. Mas uma coisa é certa, já conhecendo a experiência de São Paulo e Príncipe, as pessoas deixam sempre para os últimos dias para apresentarem as suas candidaturas. O Tribunal Constitucional está de porta aberta, aliás, para dizer que a partir do momento que o seu excedente de presidência marcou, a 2 de julho deste ano, a data das eleições, qualquer um que quisesse apresentar a sua candidatura a partir daí poderia fazer. Mas nós sabemos que também a presidência de presidência de presidência não é algo simples. Os partidos devam organizar-se bem, devem descobrir as leis, as normas atendentes ao processo eleitoral, para cumprirem, de facto, com todos os requisitos previstos na lei, conseguirem equacionar, de facto, a sua candidatura com os eventuais membros ou candidatos. Portanto, sabemos que também uma candidatura cumprindo com todos os ditados da lei também não se faz um dia e outro. Por isso entendemos e aguardamos, de facto, uma coisa certa, que os partidos políticos cumpram explosamente a data prevista, que é 7 de setembro, a apresentar a sua candidatura. Nós auguramos, de facto, que isto aconteça e acredito que vai acontecer, tanto mais que vimos, a apresentação das candidaturas para a autárquia e regional decorreram no seu termo, e, portanto, acredito a semelhança legislativa também que os partidos políticos interessados nessas eleições que vêm ainda cumprirão com os requisitos formais e legais para o efeito. O Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação e a sua equipa técnica visitaram esta segunda-feira quatro escolas em construção, que deverão estar em funcionamento no Alitivo 2018-2019. O objetivo foi avaliar o estado das obras. A visita começou no Liceu de Lobato. Em seguida, o Ministro visitou a escola desejada, depois a pré-escola de Bobofor, tendo também visitado a escola básica de Bobofor. Durante a visita ao Liceu de Lobato, o Ministro percorreu todos os locais de Bobofor. O Liceu de Lobato tem uma área para os docentes, tem 20 salas de aulas, 2 auditórios enormes, com 114 lugares, e um auditório com 57 lugares, um pavilhão gimnal-desportivo com balneários para homens e mulheres, e um campo de jogos a ser aberto. A escola irá acolher, no total, 1.596 alunos nos dois períodos. O objetivo da visita foi para nós avaliarmos o estado de situação das construções. Como nós sabemos, há obras que foram projetadas para o início da instalação do Alitivo. Há obras que estão em curso, portanto, obras de reabilitação, e como estamos prestes a iniciar o Alitivo, estamos a visitar, as escolas estão em obras, estão em reabilitação, para nós percebermos como estão os trabalhos, para que não tenhamos inconvenientes no início do Alitivo. Nós visitamos o Liceu de Lobata, que é uma grande infraestrutura escolar, com capacidade para mais de 500 alunos, e nós acreditamos que com essa infraestrutura escolar, o Distrito de Lobata poderá receber até 12º ano de escolaridade. A infraestrutura também está constituída por várias áreas administrativas, como biblioteca, grupografia, dois laboratórios de informática, um para cada piso, três laboratórios, nomeadamente de biologia química e física, posto médico e muitos outros compartimentos. Nós também visitamos a escola desejada, é uma escola que foi projetada também, é ampliação, é ampliação da escola, portanto, nós queremos que naquela localidade possamos acolher até a 9ª classe, e ampliamos, construindo mais quatro salas de aulas, com sala de biblioteca, informática, tudo isso é importante, porque essas escolas foram projetadas, a população cresceu, então, para abelhar as crianças, e tivemos que ocupar as salas de biblioteca para outras, digamos, para as salas de aulas, então, houve essa necessidade de ampliação, e essa ampliação, hoje, dá resposta à necessidade da localidade, também haverá uma reabilitação do campo desportivo, e também reabilitamos a cantina escolar. Como for, ainda, em desejar, estamos a projetar para o próximo mandato, construir mais um jardim nesta localidade, para que, tendo em conta o crescimento da densidade populacional das crianças, nessa faixa de 4 e 5 anos, e para evitar que elas vão até Boa Entrada ou Bela Vista. O Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, a visitar as obras do Liceu de Lubate, as escolas básicas desejadas, Bobo Forro, bem como a pré-escola de Bobo Forro. O Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, diz que são falsas todas as informações sobre a mudança de uniformes escolares. O Governo pretende alargar o ciclo de ensino no país, por isso está empenhado na construção de mais escolas e na reabilitação de algumas. O ensino básico vai ter 3 ciclos. Nós teremos 9 anos de qualidade obrigatória, isso que nós dissemos, portanto, isto é, o ensino básico vai ter agora 3 ciclos, primeiro, segundo e terceiro ciclo. O primeiro ciclo é primeira, segunda, terceira e quarta classe. O segundo ciclo, quinta e sexta classe. O terceiro ciclo, sétima, oitava e nona classe. E o ensino secundário é composto de um ciclo. Décima, décima primeira e décima segunda classe. É isso que nós dissemos. O Ministro aproveitou também para esclarecer todas as dúvidas sobre os uniformes escolares. Aproveitamos também essa oportunidade para tranquilizar os pais e encarregar a educação que nesta reforma de garantirmos 9 anos de qualidade obrigatória, isso não implica necessariamente que se altere a cor da bata. Portanto, é uma informação que está aqui a circular, que não corresponde à verdade, porque em nenhum momento o Ministério da Educação nem pensou, nem refletiu ainda sobre esse assunto. Portanto, o nosso objetivo neste momento não é de que se altere as batas das crianças. Portanto, se houvesse alguma coisa nós teremos comunicado. Portanto, nós no Ministério da Educação, quando temos uma medida, nós fazemos por despacho e comunicamos às escolas e comunicamos através da comunicação social. Portanto, se os pais não ouviram nada na rádio, nem o diretor da escola, portanto, quer dizer que é uma falsa informação, é mentira. O Ministro fez um balanço da visita e mostra-se satisfeito com os trabalhos realizados. Nós, quando olhamos o Liceu de Conde, este é de Lobata, não disto de Lobata, sentimos uma grande satisfação, porque isso demonstra que o Governo pode fazer mais e o Governo pode ir mais além nesse plano de reforma, dentro de uma visão que o Governo tem, de transformação de Santo Meio Príncipe. E essa transformação vai-se fazer com um grande investimento na educação. Relativamente à visão do Governo para a transformação de Santo Meio Príncipe, que se assenta no pilar da educação, Olinto Daio referiu. Nesses últimos tempos, nós vimos que na educação houve grandes investimentos na pré-escolar, no ensino básico, no ensino secundário e também no ensino superior, onde nós dinamizamos a universidade pública, criamos condições de maior acessibilidade. Já foi projetado o novo complexo para o ISP. Estamos na fase de negociação de financiamento. No próximo ano, vamos arrancar com uma escola de hotelaria e turismo, escola profissional também de indústrias criativas e culturais. Portanto, o país pode fazer mais se nós estivermos organizados, se houver estabilidade, se houver empenho de todos. E quando temos garantia de estabilidade, o Governo trabalha com tranquilidade, o Governo pode projetar, o Governo pode ir mais além, porque há condições reunidas para que isso aconteça. Portanto, é uma satisfação para o Governo, para o Ministério da Educação, mas também para a própria população, porque a população vê que os impostos que são cobrados estão a ser investidos na educação, na saúde, nas estradas, na energia, etc. Portanto, isso é um papel do cidadão, pedir mais ao Governo, pedir mais ao Estado, porque ele está a contribuir. Então, tem que ver obras, ações concretas. E este Governo tem mostrado ações concretas, desde educação, saúde, infraestrutura, etc. Temos vindo a fazer uma grande transformação em Santo Amor e Príncipe. Ministro da Educação, com a visão do Governo na melhoria da educação, em Santo Amor e Príncipe. A Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Elza Matvaz, que se encontra na região autónoma do Príncipe, encontrou-se com as autoridades regional, convisto a abordar questões que se prendem com o combate à criminalidade e à proteção da mulher. Abordar questões relativamente ao projeto financiado pela União Europeia no âmbito do reforço do combate à criminalidade e à proteção da mulher a ser implementado em 2019, constitui o principal objetivo deste encontro entre Ministro da Justiça, Administração Pública e as autoridades da região. Estive num encontro demorado com o secretário regional para a área social e o secretário regional para a área das infraestruturas, acumulando também o presidente interino da região autónoma do Príncipe, para abordar a questão relativa com o projeto financiado pela União Europeia, que deverá ter início a partir de 2019, que tem como base o reforço do combate à criminalidade e à proteção da mulher, o projeto subgênero. Esse projeto tem um caráter nacional e um caráter integrativo. Quer dizer que queremos com esse projeto integrar todas as estruturas, todas as instituições que concorrem para a prevenção e combate ao crime baseado no gênero, contra as mulheres e também contra as crianças. Estamos a falar de todo tipo de violência, abuso sexual do menor incluído. Esse projeto irá incluir aspectos relativos à sensibilização e formação dos quadros, apoio à reestruturação também dos suportes infraestruturais. Estamos a falar do Centro de Aconselhamento e Violência Doméstica, estamos a falar dos serviços de apoio ao combate à criminalidade, à polícia judiciária, estamos a falar dos serviços prisionais, da Procuradoria Geral da República e dos tribunais, no sentido de se poder encontrar uma melhor solução para fazer face ao grande problema de violência contra as mulheres. E como forma de se encontrar formas viáveis de combate a qualquer tipo de criminalidade na região, Ilza Amado Vaz interou-se e tomou contato direto numa visita ao estabelecimento do Serviço do Gabinete de Gênero, para depois visitar as obras de reabilitação da casa, que brevemente deverá albergar o magistrado que deverá fixar a residência na Ilha do Príncipe. É com grande satisfação que constatamos que o Montagil decidiu apoiar o Governo nesse sentido e iniciou as obras que esperemos brevemente estar concluídas. Também, uma vez criada a condição para o estabelecimento do magistrado na região de António do Príncipe, na sequência desta decisão, o Conselho Superior da Magistratura Judicial também já deliberou no sentido de abrir o concurso para recrutar o magistrado para a região de António do Príncipe. Assim, pensamos que brevemente poderíamos ter magistrado de residente na região de António do Príncipe. No final da visita, a Ministra da Justiça felicitou o Governo Regional nos esforços efetuados em matéria dos direitos das mulheres e das crianças. Felicitar o Governo Regional de Príncipe pelos esforços que têm sido enviados na matéria de proteção dos direitos das mulheres e das crianças. Muito tem sido feito, mas, seguramente, quando nós terminarmos de reforçar as estruturas judiciais e reforçar também as estruturas de prevenção e combate, poderemos saber melhor lidar com essa situação e oferecer à população maior segurança e, sobretudo, que a violência doméstica contra as mulheres e contra as crianças não faça parte do dia a dia da população da região autónoma do Príncipe. A Ministra da Justiça junta o Governo Regional trilhando estratégias no combate à criminalidade na região. A Comissão Política do MLSTP-PST reuniu esta segunda-feira para análise da situação interna do país à luz das diversas denúncias e detenções relacionadas com ligadas tentativas de subversão da ordem constitucional. Os socialdemocratas produziram um comunicado em que pede ao Governo e as autoridades competentes o rápido e cabal esclarecimento destes casos em conformidade com a lei. O MLSTP-PST tem seguido com preocupação as diversas denúncias e detenções relacionadas com alegadas tentativas de subversão do Estado de Direito Constitucional que põem em causa a estabilidade e geram no exterior a imagem de intranquilidade que prejudica a atração de investimentos de que tanto necessita o país. Apesar de estas situações estarem em segredo de justiça, o MLSTP-PST estranha a ligeireza com que fatos relativos à investigação são transmitidos para a comunicação social com claro prejuízo para deserrolar das necessárias investigações. Assim, o MLSTP-PST, cujos Governos foram alvos de dois golpes de Estados consumados, exige do Governo e das autoridades competentes a rápida e cabal esclarecimento destes casos em conformidade com a lei, devendo os seus responsáveis serem submetidos às instâncias judiciais antes do início da campanha eleitoral, garantindo assim o necessário clima de tranquilidade e paz aos cidadãos no exercício dos seus legítimos direitos. O MLSTP-PST distancia-se de todos os atos que atentam contra as instituições democraticamente eleitas e renova o seu apelo aos santomenses para estarem vigilantes aos sinais que possam indiciar ações violadoras do Estado de Direito Democrático e da democracia em São Tomé e Príncipe. O dia da Polícia Nacional foi assinalado esta segunda-feira na região autónoma do Príncipe. Com o almoço de confraternização que teve a presença da Ministra da Justiça e das autoridades da região, os agentes refletiram sobre os 43 anos de existência da Polícia Nacional. Este almoço de confraternização virou, sobretudo, não deixar passar despercebido na região à comemoração do 43º aniversário da institucionalização da Polícia Nacional que hoje se assinala. A Polícia Nacional, todos os anos, tem comemorado o dia 27 de agosto com o dia da saúde de civilização e neste ano, o seu 43º ano da saúde de civilização, foi descobrido o auto central em São Tomé e do comando de saldo do Rio Grande. Pronto, e aqui no Príncipe, para nós não ficarmos de fora, decidimos também fazer algumas atividades assim simples que foi iniciada com uma missa de sufragios aos falecidos, agentes que já passaram por essa região. Depois, a decoração também de coroa de flores a um dos nossos primeiros subchefes que cá ficou. Veio em pressão de serviço e acabou por ficar depositado no cimitério do Príncipe. Pronto, e com essa situação, depois de tudo, essa tardinha, estamos a comemorar um almoço de convertização com todos os agentes e agradeço também a presença da senhora Ministra da Justiça que cá colaborou conosco junto ao senhor Deputado da Academia Central, mas o comandante do Exército. Bem também com o senhor Vice-Presidente do Governo Regional, o substituto, o senhor Francisco Gula. Um dia especial desta instituição que contou com a convidada especial o Ministro da Justiça e da Administração Pública, autoridades da região, dentre outras forças presentes na ilha, dando mais alegria a estes agentes, segundo Francisco Dadeão, o Presidente Interino do Governo Regional. Faz 43 anos da institucionalização da Polícia Nacional, daí que esse convívio também e a nossa presença aqui faz, digamos assim, relembrar esta primeira data que foi no 27 de agosto de 1975. para dizer que nós estamos satisfeitos com o convívio que está sendo feito aí, um pouco também para estimular os nossos agentes que reconhecemos perfeitamente da função que desempenham publicamente, que é uma função muito espinhosa e sabemos os sacrifícios que eles têm feito para cumprir, para dar resposta às necessidades de dia a dia. Por isso, conviver com eles aqui e este momento é um momento ímpar. Francisco Dadeão reconheceu ainda por seu lado as difíceis condições que os agentes atravessam na ilha. Reconhecemos que a Polícia Regional, digamos assim, passa de determinadas dificuldades e nós estamos conscientes disso. O país conhece alguma dificuldade em termos financeiros, mas, a pouco e pouco, nós vamos dando resposta às necessidades que têm surgido. Hoje nós estamos aqui no Comando Regional da Polícia e todos nós estamos a ver a necessidade de reabilitação desse espaço, mas parece que as coisas vão se resolvendo aos poucos. Dia da Polícia Nacional a não passar despercebido na Ilha do Príncipe. Cerca de 19 mães carenciadas do distrito de Lembá terminaram esta terça-feira uma formação de gestão e negócios. Foi uma iniciativa do Ministério do Emprego e Assuntos Sociais em parceria com o MCEF que visa a melhoria da vida das referidas mulheres. Gestão e negócios, costura e secagem do peixe são alguns descontidos ministrados nesta formação que teve a duração de 60 dias. A referida formação que aponta para a melhoria das mulheres de Neves conta, desde já, com os agradecimentos da Autarca de Lembá e a representante das beneficiárias. Muito obrigada por essa formação. Eu participei e aprendi muito mesmo com a idade que tenho mas eu aprendi e a todas as companheiras também que estavam lá também aprendiam e também fui à prática e eu também aprendi na prática. O que eu não sabia eu aprendi. Eu agradeço, muito obrigado por tudo que fizeram para nós. O que eu vou falar é um discurso simplesmente para algumas palavras de agradecimento. ao governo através do Ministério de Emprego e Assuntos Sociais junto aos nossos grandes parceiros a ONCF e a ONG MOV que através do projeto AGER a trouxe de brindar connosco esta formação esta capacitação das nossas senhoras a nível do distrito que hoje o distrito conta com um conjunto de famílias que sente-se suficientemente capacitado para fazer gestão de negócios. Para Maria Vitória Balota representante do Unicef com essa formação a sua organização cumpre um dos seus propósitos no país para além Balota afirma ter d'oravent um compromisso com as mesmas. O senhor presidente da Câmara disse que é um dia muito feliz também para o Unicef o Unicef põe muita prioridade na criança claramente claramente é o mandato do Unicef mas somos cientes que criança vai ser feliz se família vai ser feliz então o Unicef tem um forte compromisso para continuar a apoiar estas famílias e outras famílias com este tipo de oportunidade mas é verdade que precisamos compromisso também de mulheres e família para que puedan aproveitar desta formação e o governo da pessoa de tutelar da pasta do emprego e assuntos sociais aproveitou o momento para deixar um apelo também gostaria de aproveitar para desejar a todos os beneficiários que possam de facto assumir os ensinamentos que lhes foram dados mulheres de Lemba a terminar a formação sobre gestão e negócios notícias além fronteiras os confrontos durante a manifestação da extrema direita na cidade animal de Chamete fizeram vários feridos numa altura em que aumentam as tensões em torno da questão de imigração os confrontos durante a manifestação da extrema direita na cidade alemã de Chemnitz fizeram vários feridos numa altura em que aumentam as tensões em torno da questão da imigração os protestos sucedem-se na sequência do esfaqueamento mortal de um alemão de 35 anos na madrugada de domingo alegadamente por um cidadão sírio e outro iraquiano vários ativistas da extrema esquerda mobilizaram-se por sua vez para responder ao ajuntamento dos simpatizantes da extrema direita entretanto envolvidos na agressão de outros cidadãos estrangeiros nas ruas de Chemnitz no local do homicídio ocorreu foi erguido um memorial improvisado o governo de Angela Merkel declara tolerância zero para atos de xenofobia um porta-voz da AFD a partir da extrema direita escreveu no Twitter que faça a passividade do Estado cabe agora aos cidadãos garantir a sua segurança Estados Unidos e México anunciaram esta segunda-feira um novo acordo comercial na sequência da renegociação do NAFTA Tratado de Livre Comércio na América do Norte Donald Trump como presidente americano a considerar muito bom o novo acordo do outro lado da fronteira as reações foram igualmente entusiásticas é um grande dia para o comércio resumiu Trump o pacto assinado pelos dois países é o primeiro passo numa cada vez mais inevitável revisão do NAFTA que Trump sempre classificou como desastroso é um negócio incrível para os trabalhadores e para os cidadãos dos dois países os nossos agricultores vão ficar tão felizes e disse-lhes que íamos fazer isto o México prometeu começar imediatamente a comprar o máximo de produtos agrícolas que puder eles vão trabalhar muito nisso declarou o líder da Casa Branca A agricultura é uma das faces mais visíveis do acordo o México é o maior importador de carne de porco americana e um dos que mais compra milho O Tribunal Internacional de Justiça em Irlanda foi o campo de batalha escolhido o peligrão para responder as sanções dos Estados Unidos da América as audiências do processo contra Washington começaram esta segunda-feira e devem prolongar-se por pelo menos quatro dias tendo o governo em reunião exigido a suspensão temporária das medidas Segundo o advogado Mohsen Webb representante do Tiarão no Tribunal os Estados Unidos da América estão a estrangular a economia do país construindo um cerco de consequências dramáticas para o povo Esta política não é nada mais do que uma clara agressão económica contra o meu país o termo agressão não é exagerado Estados Unidos afirmaram que os objetivos dessas medidas é mesmo provocar o máximo de danos ao Irão declarou Mohsen um rebe na audiência no principal órgão judiciário das Nações Unidas o Irão garantiu que o Tribunal Internacional era a única via possível depois do fracasso da diplomacia No entanto o secretário de Estado americano Michael Pompeo já garantiu em comunicado que o país vai defender-se vigorosamente do Irão Pompeo acusou ainda o Irão de querer interferir com o direito soberano dos Estados Unidos de tomar as decisões legais necessárias para proteger a sua segurança nacional A dimensão no governo francês aos sorrisos expectativas de há pouco mais de um ano segue-se o anúncio que está a abalar o governo francês sem alertar ninguém nem o presidente Emmanuel Macron O ministro da transição ecológica Nicolai Hulot anunciou emocionado a demissão em plena entrevista na rádio França em Terra Vou tomar a decisão mais difícil da minha vida Foi tão polêmica quanto surpreendente a nomeação de Hulot para este cargo sendo este homem jornalista escritor ativista conhecido por contestar o poder mas o bloqueio que encontrou em vários dossiês como nos objetivos de redução da energia nuclear quebrou o encanto O governo Macron depara-se assim com uma saída profundamente simbólica numa altura em que também se fala no afastamento da ministra da cultura Françoise Nissen envolvida num escândalo de fraude imobiliária Veja depois de intervalo Lúcia Moreira de 20 anos eleita mulher mais bela da ilha do Papagaio num concurso de ministro realizado na cidade de São António e não perca ainda os dias difíceis para José Mourinho depois da derrota do Manchester United em casa por 3-0 frente ao Tottenham Segunda parte do telejornal Lúcia Lúcia Moreira de 20 anos estudante do 12º ano foi eleita a mulher mais bela da ilha do Papagaio no concurso Miss Príncipe promovido pelo governo regional no âmbito das atividades do mês da cultura na região autónoma do Príncipe Polo Despertivo foi o palco para a escola da mulher mais bela do concurso Miss Príncipe nesta 11ª edição do mês de agosto Mês da Cultura onde a moda se fez representar pelas candidatas concorrentes submetida a aprovação na passarela do tapete verde vestidas de trajes típicos da ilha trajes formal e de fato de banho as concorrentes foram desfilando mostrando as beldades vivas a cancata número 3 Cacila Raposa 19 anos Luzia Moreiras de 20 anos foi eleita a Miss Príncipe Lady dos Santos a 1ª Dama de Honor e Gerval Dombelina 2ª Dama de Honor Muito obrigado a todos que me apuraram a minha tia minha família todos que me apuraram me sinto muito feliz vou dar o meu melhor ajudar no que for possível as mulheres a combater as violências domésticas Eu agradeço o maior momento a minha mãe e o meu pai eles me apoiaram muito a minha tia e a gente também e eu agradeço a todos a plateia a toda a gente Quero agradecer ao júri e a população por ter me escolhido como a 2ª Dama de Honor pode contar comigo que estaria disponível para o que der e vier da nossa ilha Um concurso que já fazia falta à região atendendo vários anos da ausência da sua realização por isso a satisfação no final por parte da organização do evento Chegamos ao que era previsto foi muito trabalho mesmo com as candidatas a organização do evento em si Já há um bom tempo não se fazia esse concurso cá no Príncipe mas pronto daqui para frente penso que isto vai continuar Agradecer a equipe que trabalhou comigo aos patrocinadores todos e sem mais coisas a dizer o juro decidiu está decidido fico feliz Leite na região a mulher mais bela da ilha no concurso Miss Príncipe Vamos agora para notícias do desporto internacional José Mourinho está a ser rezado pela imprensa inglesa a derrota do Manchester United em casa por 3-0 com Tottenham para a Liga Inglesa está a complicar a vida do treinador português O fantasma do despedimento é explorado ao máximo pelo The Mirror Na capa faz questão de citar os adeptos do Tottenham que saíram de Old Trafford a cantar que José Mourinho ia ser despedido ao amanhecer Embalado o jornal avança que o treinador português está neste momento a lutar para manter o emprego exatamente o que também é anunciado no caderno de desporto do Daily Express que destacou para título que Lucas Moura brasileiro do Tottenham que marcou dois golos ao United desgraçou Mourinho e lembra ainda que esta derrota por 3-0 é a mais pesada de sempre sofrida em casa pelo português O rol de argumentos na imprensa inglesa para arrasar o José Mourinho é complementado com outro facto em letras bem grandes na secção desportiva do The Times o de este ser o pior arranque de época em toda a carreira nos três primeiros jogos da temporada perdeu duas vezes O The Guardian também recorre a imagem de Lucas Moura para ilustrar a nova derrota do Manchester United e considera que o avançado do Spurs fez miséria de Mourinho uma expressão repetida pelo I que chama a atenção para a irritação revelada pelo treinador português à saída da conferência de imprensa depois de ter sido diz o jornal enxuvalhado na própria casa pelo Tottenham José Mourinho abandona a conferência de imprensa após mais uma derrota e pede respeito aos jornalistas de imprensa quando eu ganho me derrota eu veni aqui muitas vezes e você não está feliz de que eu ganho me derrota e você diz que o mais importante é a forma de jogar não 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 você precisa de uma decisão em relação para isso porque eu preciso saber o que é o mais importante se é jogar bem ou se é ganhar se é se é jogar ou se é jogar para um determinado resultado e hoje os jogadores deixaram depois de perder em casa e foram aplaudidos porque eles deseram isso então você continua e tentando 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 só para terminar você conhece o resultado 3-0 3-0 você sabe o que isso significa 3-0 mas também 3 premissips e eu ganho mais premissips que os outros menegores juntos 3 para mim e 2 para eles respeito 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 o homem a lua pela primeira vez completou este domingo 100 anos Catarina Johnson nasceu a 26 de agosto de 1908 na Virginia Ocidental nos Estados Unidos foi uma das mulheres que fazia parte da equipa de centro de pesquisa ela calculava a trajetória janelas de lançamento e caminhos de regresso de emergência dos voos do projeto Mercúrio incluindo as primeiras missões da NASA de John Klein Allan Stepars como voo de Apolo 11 em 1969 E assim cumprimos este espaço informativo a mão de toda a equipa boa noite Música